Começou agora, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, Avisa 26, por favor. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 20, falta mais alguém chegar? 22, 21. Eu já tô no segundo round já, velho. Meu Deus! Cara, cara. Pela voz já foi, já rodamos. Foda, velho. Vou esperar vocês no 1,50 do segundo round, velho. Tá complicado, mano, sério mesmo, velho. Não, tá 3x2 pra gente. FAKE! Oi! É isso, mano. Ah, God, velho. 1,50 do próximo aí. E aí, quer saber? Foda-se. Foda-se. Não, tá 2x0. Toma esse spoiler também aí. Porra, mano. Porra, aí também não. Porra, porra. Foi o spoiler do próprio CS, mano. Tô nem atrás, velho. Eu vou falar. Ó, 1,54, 1,53, 1,52. O Michel tá zicando ao reverso o futuro, mano. Sim. O que é? 46, 45? 46, isso. 44, acho que nem tava vendo, mano. 39, 38. Cara, vou falar, velho. Boa, KN. Pelo visto, um progresso já inimensurável da NTZ de CT na Nuke. Falei, Gal. Vamos, mano. 2x0. Vamos. Ô, você... Quem fez os primeiros dois MVPs? Fala pra mim. KN e Dash, hein? Porque a Nuke tem uma WP da hora, velho. Uma WP pouco usada. Ah, eu tô ligado qual é. Uma WP da hora, mano. É, a Therion, né? Alguma coisa assim. Ah, é. Uma WP meio Chernobyl, com uns bagulho meio nuclear, uns caveiras. É, uma dessa do KN é good, hein, velho. É. E a caixa da Nuke também é uma caixa cheia de skins high stakes, mano. Eu acho que tem uma... É isso! É isso que a gente queria ver, velho. É isso! Vambora, velho. Nem fizemos introdução, velho. Porra, nem vou fazer. Pode ser isso a zica, velho. Vai sem saber mesmo. Tem olho, lê os nick, velho. Nego já tá molotovando o duto, velho. Pré-molotov no duto. Sim, mano. Caiu, queimou, mano. Eu já taquei essa pré-molotov no duto, mas eu errei. Queria acertar na porta. Pareceu intencional, Gal? Ah, mano. Foi tão feio. Quando eu erro assim, dá pra ver, velho. Ah, do NTZ, eu digo. Ah, pareceu. Me pareceu intencional. Olha aí, ó. Garei round chocado. Duas molotovs no mesmo lugar. Cara, comprou 3x0. Comprou as AK. Vamos ver, velho. Roundzinho. Ah, shunt, mano. Ah. Guarda essa W, cara. Guarda, eu guarda. W que tá rolando. Mano, Rudão, nem me sinto nada, velho. Só sou um torcedor, velho. Querendo que a NTZ ganhe, velho. Nem, não tenho, não paro nem pra pensar, velho. Ai, não explode, não? Não. Beleza. Porra, ele tem bala pra trocar, né, velho. Porra, mano. Caí não tem bala pra trocar, velho. Preju financeiro, velho. Ganha esse e quebra os caras, mano. Pra caralho. É importante tirar essas armas aí, velho. Cara, vou falar, né, velho. A gente tá aqui num rolê animadão, pá, velho. Mas pro mundo é um rolê meio exótico, né? E a NTZ e Greyhound, né? É, o europeuzinho não quer ver esse jogo. Não, mano. O dinamarquêsinho safado. Ele não vê a hora de começar o Astralis, velho. Nossa, velho. Ele deve... Boa, é isso. Avança a casa de AW. Não é? Ô, ô, Michel. Ô, velho Vamp, Carva, todo mundo aí, velho. Não é isso? É o Morph, é o Morph. Não é isso que a gente queria? Tipo assim, o Kayn não vai dormir pensando assim, e se eu tivesse avançado casinha da Nuke de AW? O cara passou secret aí, Gal. Não, mas tudo bem. Tem que fazer barulho, quebrar vidro. Sim, Gal. Esse rolê é meio... Tem que tentar mesmo. Ó, só que ele já deu a letra, o Kayn vai escutar isso aí, ó. O cara, na verdade, enganou o time dele, Michel. Tem. Vai matar o Dudu? Caralho, por que que ele fez isso? Acho que falta o tempo pra liberar o espaço. Ele sabe do Destiny. Ah, Destiny. Tomar no cu, Destiny. É uma armadilha, velho. O I.O. tá bem posicionado, né? Já matou o dele. Já. Beleza. Sai dessa porta aí, arrombado. Saiu. Boa, I.O. É isso. Picha ele, I.O. Atira nele, não. Pra cara. Isso, mano. Isso. Com raiva, caralho. Porra. E agora que eu queria ouvir, cortaram a porra do microfone lá do negócio, velho. Eu vou pedir pros caras ativarem, velho. Peco deles, mano. Caralho, tá indo o Molotov e o DUTO mesmo. O DASH tá... É pra ir pro DUTO mesmo, velho. Ah, mano. Eu mandei no grupo e falei, e aí, velho? Dá pra liberar esses microfones aí dos jogadores, velho? Acabou a pilha, velho. Pô, eu quero ouvir, velho. Agora que nós tá ganhando, eu quero ouvir os negros gritar, velho. Boa, Tchano. Até esqueci de falar, velho. Entra na B, Cucu. Pô, eu acho que eu não tinha visto a NTZ fazer 5 na nuke de CT, velho. E a gente assistiu a 5 nuke da NTZ. É o que eu tô falando, não. A hora apanha tanto que melhora, mano. Ainda tem outra, mano. Aí, ó. Eu não vi o NTZ ganhar, tá ganhando 5x1 no jogo, Gal. Verdade. Finalmente, mano. E a NTZ abriu o jogo ganhando, ganhando bem já, mano. Por que não fez? Cara, e aquilo que a gente também estava analisando. Tá ganhando sem medo. Ó, de novo a Molotov. É intencional. Nossa, o Shell errou o pulo pro bombe, mano. É. Mas acertou a Molotov no duto. Isso, Shunt. Sai daí. Beleza, mano. Beleza. Faz essa e quebra. Boa, Dash. É isso. Repica, moleque. Que é isso, mano. Boa. Boa, Shunt. 3x2. Vem a Flash. Vem a Flash. Não sei. É porra nenhuma. Cadê a 3x2 no KN, mano? Tá um parado ali, velho. Rolou trade é alguma, mano. Agora, Shunt. Agora que você tá na casa? Agora que você tá na casa? Então rolou é trade alguma, mano. Por que que não explodiu a Flash? Entrou um cara do Catch, outro da casa, outro da porta. Vai voltar. Vai, dois, um. 48, 47. 45, 4, 3, 2. Beleza. Arras. Agora, oivo. Sua. Sua. Tchau, tchau. 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 Guarda, Cayenne. Uma AUG num round de anota, é… O Dash mandou um Nice Dick aqui, mano, no chat, velho. Mandou Nice Dick? Nice Dick, mano. Pra quem? Nice shot, Nice shot. Nice Dick, mano. Ah, não, velho. Pra quem que ele mandou Nice Dick? Pro Dick, mano. Ah, ele podia ter mandado pra outra pessoa, velho. Porra, mano. Nice Dick, não, mano. Puta, mano. É. Pô, a zica, velho, é não ter o astronauta, o sticker do astronauta, velho. Teria feito a diferença, mano. Pra caralho, velho. Resumindo, a culpa é da Valve, né, mano? Sempre. Vai ter que escolher um round bom pra aquele Mara lá, ô Gal, que aquele lá é puxado. Pelo menos a gente ganhou dois rounds aí a mais que pode… Ah, eu não entendi como assim um round pro Mara. Aquele Mara Maravilha que tu chama lá, pelo menos um a gente já ganha. Ah, já chama isso, você já falou uma vez, fala mais duas. Já era? É. Não, tem que falar mais duas agora. É. Tem que falar mais duas. Será que nesse? Já fala, falou uma vez. Mara, Mara, Mara. Ixi, mano. Puta, velho Vamp. Puta. Nossa, mano. Eu falei duas vezes o número certo, tá ligado? Você fez tudo errado, mano. Faltou o Maravilha, mano. Mara, 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 Mara. Nossa, velho Vamp. Eu não sei o que… Que isso? Agora eu não sei, velho. Velho… Nossa, eu não sei o… Mano, eu não sei que demônio você pode ter liberado, velho. Caralho, velho. Tá safe, tá safe. Que ponto Mara, velho. Nossa, mano. Nossa, velho. Ó, você matou o KN, mano. Você matou a Org, mano. Que monumento. Calma, calma lá. Miolo é nosso, velho. Duas armas. E colete. Agora termina de narrar. Calma. Eu amo isso, velho. Eu amo isso, velho. Eu confio no Vamp. Pô, acho que eles ligaram o microfone, né? Acho que ligaram, velho. Acho que funcionou o pedido. Porra, tudo isso pra gente ser P250-ado, mano. Desce, já desce, já desce, já desce. Eu acho que eles podem estimular o cavo, não sei. Olha o Xandir. Nossa, mano. Gostei, mano. Foi doora, né? Foi doora, né, velho? Foi doora, mano. Gostei, velho. É isso que a gente quer ver, velho. E foi um NT não de não tentou. Tentou, pelo menos. Ligaram, mano. Ligaram o microfone, velho. Ligaram, pelo menos vai dar pra escupar aí, velho. Ah, é deles, velho. Velho, esse CT aí é padrão, velho. Relaxa, velho. Padrão, velho. CT aí, velho. Nada que eu já não... Protocolo, mano. Ló tático do Greyhound, velho. Nada, velho. O CT da NTZ me lembra muito a música do Latino, velho. Aquela música das antigas, velho. Festa do AP? É, pode vir. Tá em casa. Entra aí. Pode entrar. Quem tá aqui. Pode? Tá em casa. Lembra dessa música aí, velho? Ah, na A da NTZ pode, velho. Aham. Na A da NUC, velho. Entendi. Como é que era essa música? Fala, puxa a letra aí, velho. Vamos pra você ver. Você vai ver que é essa. O nego falou que é hoje e tem festa lá no Bombe B, velho. É, então, velho. Era tipo isso, velho. Se você puxar a letra, você vai ver que casa direitinho, velho. Hoje é festa lá no seu AP. Lá no Bombe B. Lá no Bombe B. Lari, lari, e... Ué, mas é, eu quero a letra, velho. Pode aparecer, vai rolar Bunda Lelê, mano. Sim, vai rolar, não. Pô, Bunda Lelê, mano. Pô, Bunda Lelê, mano. Hoje é festa lá no Bombe B. Pode aparecer, vai rolar Bunda Lelê. Quem... Peraí. Quem tá aqui, tá em casa. Chega aí, pode entrar. Quem tá aqui, tá em casa, velho. Chega aí, pode ruxar, né, velho? Exatamente. Eita. Vou tentar da maneira correta, velho, porque a gente não liberou, velho. É mara-maravilha, mara-maravilha, mara-maravilha. Olá! Caí, ele matou. Calma. Você viu o Dash, né? Como é, Xande? Como é, Xande? Beleza! O nosso a gente fez, mano. O nosso... Um dia eu vou falar que é coincidência. Um dia, velho. O nosso a gente fez, mano. O nosso... Gal, né? Ô, 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 Gal, como é que tá os caras que tão ganhando round, tá dando um... Ah, então. Eu tava sem o microfone na arena. Aí eles ligaram agora. E o Caíne, ele... O Caíne vibrou e falou, mano, eu tô bombear agora. Ele falou isso, tocou no Xande e segue o jogo. E ele tá no bombear de AW, pode vir um rush de casa. Puxou, mano. Ferra de AW. Já tá show. Tá com uma HE aí, mano. Putz, ele vai sair no reload, mano. Duplamente. Pachado. E olha o Dexter, velho. Esse moleque, ele joga, tipo... E ele é um cara que ele tem o QI pra saber. O AW é o cara do fora. Ele sabe que é o cara do fora. Ele passou e pulou, mano. Fazer umas mocos fora pra puxar o cara do outro, mano. Sim. E é o único lugar que ele pode ir sem fazer barulho e pegar alguém na rotação. Raio-X tá funcionando aí pra vocês? Tá. Aqui nem ligando e desligando, tá? É, dá tab e aperta nos botãozinhos ali de baixo que vai funcionar. É, eu fiz. Não vai. Clica no botãozinho do raio-X do tab e depois aperta em X. Boa, Yel. Boa. Boa. Boa aí. Proft, velho. O Dexter, ele vai se sentir mal porque ele deu toda a ideia, velho. Ele puxou o time inteiro. Mas o... Mas o Yel, ele jogou muita gente agora. Ele subiu no negócio do bomba e pegou um ângulo quebrado, tá ligado? É isso, mano. Por que não oito, Gal? A INTZ tá comemorando mais, velho. Por que não oito, mano? Porra. Você já viu eles ganharem um half de CT? Não, nunca. Então. Não sei nem o que é isso, velho. Tenho 35 anos e nunca vi a INTZ ganhar um half de CT na Nuke, velho. É hoje, Galvez. Será, mano? É hoje que você vai ver, mano. É hoje. É impressionante, tipo, o KN, ele comunica muito, velho. Muito. E não é que os outros não comuniquem. Mas o KN, ele tem aquele costume old school de gritar mesmo estando no TS. Como se não tivesse TS, Nalan. E a galera, os outros, pode comunicar meio que falando de baixinho, né? Nossa, ele sabe desse cara aí, velho. Ele é o Líder Nápia. Ele, mano. Ele é, velho. Ele é diferenciado! Porque tem um jogador que fala, mas ele fala baixinho no TS, comunica, tal. Tá ali, velho. E tem cara que fala pra quem que você ouvi, velho. Ah, Dick. Não fode, mano. Tomou o tiro. Ah, mano. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Nunca vou ver, Michel. 35 anos, velho. Nunca vi um Ralf de CT da INTZ ganhar, velho. Na NUK de CT. Tem bala. Escutou, escutou. Escutou. Ah! Ah! Que tela, irmão! Que tela, mano! Mano, eu acredito, velho. Porra, pra caralho. Sete pontos de honra. Mano, esse foi o primeiro Ralf de INTZ que a gente assiste que não foi um espanto, Gal. De um lado ou outro, tá ligado? É a primeira vez que o jogo de INTZ vira de um resultado pau-a-pau, mano. Tamo no jogo, brasileirinho! Que é, Gal. Naquela situação ali do IELTS, vocês não acham com aquele live palheta aí do JWB? Ah, velho. Mas vocês reclamam aqui do clutch com o JWB, mano, e tal. Então, o protocolo é você não jogar clutch de AW. Que você viu que, por exemplo, o cara, não importa o outro. Você viu a vida que ele tava, a mínima, e ele errou um tiro de AW. Se o IELTS não dá aquela porra, o IELTS tava com o round ganho. Você errou um tiro de AW, você perde, velho. Porém, eu acho que, eu não sei se ele trocou a arma antes de ouvir o scope. Foi antes, foi antes. Foi antes, né? É foda, velho, Vamp. Eu não sei, velho. Vocês me não é brigando, velho. Não, a gente fala o protocolo. É melhor pegar, exato. É, o protocolo. Mas se você tá sentindo o Kenny de Águas Claras, você joga livre, velho. Ah, isso é. Pega cá, pega cá. E aí, rolou, eu ganhei o clutch lá de Lorenzo. Velho, Vamp, eu vou falar assim, velho. Essas coisas que a gente fala, normalmente, ela é processo de altíssimo garbo, velho. É, não onde a gente joga, velho, você pode fazer qualquer caralho que venha na sua cabeça, que tanto faz, velho. Dá até mais certo, Gal. Dá, é. Fazer as coisas pro eu morro com a espuma na mão. Exatamente, mano, exatamente, mano. Não se preocupe. Tá, velho. Bora. Brother, se os prós não esperam, às vezes, uma smoke estourar, quem sou eu pra esperar, velho? Uhum. A vida é curta demais pra esperar uma smoke estourar pra dar a cara, velho. Olha como a NTC joga de TR, velho. Pega ele, pega o Dick. Nossa, só que o Dick tava resguardado pelo Malta. Tão comemorando o Plante, velho. Olha os corpos, mano. Olha os corpos alinhados hermetricamente, velho. Telo. We have a Dringe. Tava plantada a torta, velho. Counter-terroristas hermetricamente. Cara, alguém... Tem três acacolete, velho. Alguém tá comemorando muito no rolê da... Olha isso. Que isso, mano. Gay Round tá comemorando? Não, não, no outro jogo. Só tô escutando. E mostrou o Gay Round e não era isso. É, roda aí. Roda o meu Bietinho, então, aí. Deve ser o Crazy, Gal. Porque acabaram de fazer 10x8 no North, velho. Cara, o outro jogo tá numa crescente. Tá pegado, velho. O Gray Round... Sabe qual é o problema aqui? O Gray Round tá querendo muito ganhar. Eles ganharam pista e já deram pausa, Gal. Pra não tomar o forçado. Sim. E o Kayn, em vez de comprar colete 2, comprou duas flashs, mano. Mano, ninguém quer ser o 0-3, né, velho? O 0-3, ele é um time que, universalmente, ele toma aquele, tipo, aquela cutucada e fala assim, ó, tá vendo, velho? Falei pra você botar ali no 0-3? Sabia que não sei quem era 0-3. Exatamente, velho. Algisado, velho. Boa, Xande. Ué, como é que morreu o... Eu não tinha visto que morreu o... O Cico, o Cico da base do CSP CT, tecou o Mano K-N e o Mano Destiny, mano. Boa, é um caralho. Isso aqui já era, mano. Olhou, mano, olhou. Será que depois da repescagem lá da SL, a NTZ treinou só o CT da Nuke, mano? Pode ser? Pode ser? Vamos, vamos. O que é que você está fazendo? Xande gritando valoriza Beleza Beleza A Pocah voltou KN voltou, a alegria tá ali É isso Xande Vamos acreditar Xande voltou 4 kill mano, pro Xande mano Só Moringada de Zig Zower Ele é bom com essa arma Vai quebrar a porta Agora não perdeu, forçaram Gal, forçaram Essa é a hora da gente passar o jogo Ele já pediu pra quebrar a porta Splitão, essa é das antigas Boa Beleza mano É isso, 1 e 30, rushando W, W Tem nego aí mano Boa molotov Boa smoke Boa Boa Caralho gente A gente pôr um monte de life ainda mano Ganhou a trocação sem colete 40 de life Caralho Viu mano Caralho viu mano Caralho Não, vamos confiar mano Terra é bom Obrigado. Obrigado. Vá. Eles se desconnectaram do seu canal. Vá. 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 Michel, caiu? Não, foi o Edu. Cavalada. Boa, cavalada. Isso, mano. Boa, mano. Nossa, terra é forte, velho. Nossa, terra é forte, velho. Eles não têm dinheiro, hein, Gal? Não. Eles não têm também assim, não, mano. Não, não. Vai ficar jogo de quebra, velho. Eu me sacrifiquei por esse round, Gal. Boa. Eu saí do PC, mano. Boa. Eu nem olhei, mano. Vamos. Velho, deram uma zigue-zau na mão do Cayenne. Ele abriu o round. Que isso, velho. O Tchelo já apareceu do nada, matou um maluco e foi indo e vai, volta e pá. E aí vão ter que forçar de novo. Tem, mano. Quebra as financeiras aí do gay round. Vamos passar os caras, velho. Sabe quem eu tô gostando da NTZ, velho? Que não tava bem um pouquinho antes do mês? Juro teste. Tava bem mal, velho, nos últimos jogos. Ele tá jogando bem, velho. Ah, que que... Ah, porra. Aí me corta uma smoke. Tem que se fuder, né, mano? Ah, tem que tomar no cu, mano. Porra, velho. A gente não rusha no sound que os malucos tá armado contra armado aí no eco. O cara me rusha no smoke, velho. A gente não rusha no sound. Pique 4 na smoke assim, mano. Pô, por que, velho? Me explica por que. É armado nosso, mano. Pouso e técnico aí, velho. Vai voltar aí que os caras estão... É armado nosso, mano. Estamos armados, mano. Cara, mas a NTZ, ela se complica, velho. Os caras estavam com 1.5, mano. E forçaram... Mano, não era pra ficar 10x10. Era pra ir pro 12x10 aqui, esse round passado. Era pra ser 12x10 pro NTZ, round passado. Mano, não era pra ficar 10x10. Cara, eu tô aqui bugado, pensando em todos os milhões de rounds que a NTZ foi super paciente, tá ligado? E tipo assim, o INTZ sabia da possibilidade do... Sabia! Sabia, velho. Vamos lá. Salve, Japão. Salve. Vamos embora, Echo. Boa, KN. Ele falou, cuidado, casa. Boa, KN. Já avisou que está no catch. Vai plantar. Eu vou plantar para vocês. Vamos embora. Boa, Xande. O Xande pegou aqui o que precisava. É isso, velho. Vamos, mano. É um TR bom, não é, mano? É um TR bom, velho. É um TR bom. Para para pensar. É um TR bom. Esse round foi muito bom. Eles ganharam a rampa. Fizeram os caras girarem. Voltaram pelo no Hawking. Beleza, mano. Olha, movimentou. É isso, mano. E a INTZ já fez umas sequências de bons rounds TR. Vários, velho. Vários. Inclusive, o round que você se sacrificou lá, que tinha uma arma. E foi um ótimo round. E quebrou os caras de novo, mano. Quebrou. Vamos, vou empatar, velho. Olha aí, ó. 2-1, cara. É 1.8.5, ó. Forçaram de novo já, ó. Forçaram de novo. Agora, Gal, é para ficar 13x11 para o INTZ esse jogo. Esse é o round do 13x11, mano. O maluco, o Dick está lá de 5x7 de novo, mano. Só vai... Fica até estranho, né, velho? Mas se eu não me corta uma smoke, velho? Vai com calma no Dick, velho. Eu acho... A 5x7 eu acho uma arma estranha, velho. A... A geometria da arma. Porra, pegamos a arma, velho. Isso! Isso, KN! Pô, o Dick é bom de 5x7, hein, velho? Pô, o Dick é bom mesmo, mano. Caralho! Feita, KN. Base CT, ele já avisou. Tem que tomar muito cuidado agora, velho. O Dick está de AW, mano. Está de AW, exato. Mas o Dick está com medo, velho. Mal está via C4 ainda. É, Tchelo, velho. O Tchelo vai ter que trabalhar esse round aí, velho. Boa, Dash. Beleza. Meu cu, mano. Cara de Meg bagunçou, hein, mano? Porra, velho. Teve uma hora que ele te tubiou ali na casinha, velho. E não foi punido, velho. Salve, Léo. Do Egito, mano. O que é isso, velho? Salve, um salve pro Egito, mano. No passinho do faraó, velho. Jogo tenso, meus amigos. Que jogo tenso. E aí? É, quatro anos seguidos de um time tendo forçado do outro, né? Sim. Lá vem ele trazer de novo forçado, mano. Não tem eco, velho. Não tem eco. Eu acho que essas janelas do galpão... Uma coisa que eu sempre pensei quando eu vi. Essas janelas do galpão que vai pro lado de fora, elas deviam ser quebráveis, velho. Pra você flechar... Tá vendo essas janelas ali do lado de fora? Você flechar de fora pra dentro ali e de dentro pra fora, velho. Acho que seria muito louco. Essas que fecham a B1, você diz, né? É, olhando ali do container de fora, olhando pra B1. Tem umas janelas em cima. Sim, sim, sim. Entendeu? É, ia ser da hora mesmo, mano. Não é? Tipo, o cara tá ali fora e o CT fala, flecha pra mim, flecha pra mim. E o Té... Ou o Té fazendo split e flechando o CT. Sim. Toma! Boa. Receba. Ia mudar bastante o mapa, velho. Tá, pegou a info, velho. Guardou. É, guardou. Pô, é emoção esse jogo aqui, velho. É emoção. Isso aqui, velho, é major. Joga, irmão, joga o seu protocolo pro alto, mano. Agora aqui é, velho, velho. Já era, mais, bro. É trocação, velho. Cara, tá parecendo... Tamo vivo, mano. Tá parecendo uma ranked pro, velho. Uma ranked pro, não. A ranked do... Que tinha a quadrilha, velho. A ranked do 15 é o 18, velho. Valendo produtos da líder. Não tem regras, velho. Ah, que é, velho. Trocação de soco sem luva, mano. É isso, velho. Crazy win, falar aqui? Crazy ganhou o primeiro mapa, mano. Beleza. Mano, será que o Hunter tá indo buscar um melhor lugar na mesa da família nesse major, velho? Existe o Crazy contra a Faze, mano, no major, velho. Nossa, mano. O Hunter chegando com tudo no Natal e pegando a cadeira mais próxima do pernil que o Nico senta e falando, sai daí, que agora eu sou o cara, velho. Que doideira, mano. A coxa do Chester vai ceder, legal. Sim, mano. Certeza que o Nico... Claro que ele mandou um 28 barra 13, mano. Não, o Nico deve sentar num lugar premium da ceia de Natal. O Hunter não, velho. Galera, tá falando que aqui o Hunter que senta, porque normalmente o Nico chega atrasado. Ele tá malhando e é por isso que o Hunter tá melhor que ele. Ah, é. Como não tá varando? Como, mano? Como? Ficou com um 7. Cuidado com o Cico, Destiny. Cuidado, velho. Dá o bracinho, dá o bracinho. O KN tá mirando. É, o KN tá no... O KN tá mirando, velho. E eles sabem desse possível pixel aí do Cico, velho. E é só o segundo dia, mano. É só o segundo dia de Major. Boa, Destiny. Busca ele, Destiny. É isso, moleque. Porra. Vai lá, mano. Vai lá, mano. É uma briga financeira que vai ter uma hora que alguém vai afinar, né? Sim, mano. Alguém vai afinar, velho. É nosso, é nosso round. É nosso round. Acabou já. Ó, e afinar no estilo assim. O gay round vai começar a tentar guardar as armas. Porque vai começar a quebrar de um jeito, velho. Já dá pra ir pra cima essa, velho. Boa. Boa. Dick Man 5-7, velho. Sim, velho. Dick 7. É mesmo, mano. Dá pra tirar, velho. Tem o flash pra base. Caio ele. Cara, você só escuta ele, velho. O jogador de 1.6 grita, né, velho. Não fala. Na hora do High Stakes ali, né? É, mano. Talvez quem puder, mano. Você vê, mano. Tem gente que pergunta assim, caralho, como é que vocês se comunicavam na LAN sem TS? É o cara de uma ponta gritando pro da outra, mano. Pois é, velho. Rolava muito fake voice também, né? E o cara escrevendo muito. Sim. Sempre tinha um inscritor no time. Eleito era um dos bons. Mano, eu tinha bind... Nossa, o eleito era só texto do Shadow. Eu tinha bind de texto do F1 ao F12, velho. Das táticas, velho. Da hora se rober aí, mano. Hum. Só que eles não forçaram agora. É só as duas armas que sobrou, mano. É, então. Ah, caralho, velho. Raro ver uma Zig perdendo essa trocação aí, mano. Porra, com uma M4 silenciada, velho. Só que é o Dexter, né, velho? Esse moleque realmente é bom. A gente falou, o moleque é bom. Vocês repararam, né? A INTZ, ela tem uma padrãozinha bem estudada. E é isso, velho. E entra muito bem, velho. Nossa, ele deu 80 de life no Yale, mano. Boa, Xelo. O que é isso, malta? Boa. Entrega. Entrega, irmão. Entrega. Entrega. Lixo. Você é um lixo. Entrega, vai. Isso. O Dash me acordou, Gal. Acordou, velho. Pô, esse round, eu... Que isso, velho. Vamos lá, mano. Eu tava com medo desse round, velho. Eu tava com muito medo desse round, porque eu tava fodido, velho. Nossa, velho. O Caim morreu e é o 20, mano. Pô, esse cara do Cat, ele deu uma entregada federal, velho. Não, o outro que... O primeiro que o Xelo matou, ele entrou meio de lado ainda também, moscando, velho. Nossa, se tirar uma desse Dexter, então... Seis de vida. É teu, Dash. Boa, velho. Vamos. Pô, tamo no jogo, hein, mano. Tamo no jogo. Último mapa é D2? É, D2. D2. Pô, é o round do 15º ponto, velho. Eu gostei da variação que eles fizeram, porque eles smokam fora e vão passando. Nessa daí, eles smokam fora, desce 2 e 2 ficou, né? Passou, passou. Passou. O Aircast escutou, mas passou. Pô, não escutou. Escutou, abriu até as portas, velho. Não. Ah, sabe. Ué. Eita, Cico, você vai rodar, Cico. Nossa, Cico. Vamos, vamos, velho. Caralho, Cico. Boa, Celo. Pô, Celo, é isso, mano. Celo abriu o round, mano. Pô, o Celo, velho, tá bem no game, 19 kills. B é nossa, velho. Bom plant, El. Cara, a Greyhound tem que guardar esse round aí, porque já foi, mano. Você iria nisso aí? Vocês iriam? Vai, vai, vai. Vai, 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 mano. Vamos nessa porra, que vai ser match point, mano. Sabe dele? Que beleza. Que beleza, mano. Que beleza, mano. Caralho, velho. Que beleza. São diferentes agora, mano. Caralho, mano. Tem dinheiro, mano. Vamos, mano. Vamos, mano. Lindo round do Celo, velho. O Celo tava... É o Cico, aquele AW da janela? Lindo round dele, velho. Matou seis nos últimos rounds, velho. Que porra. Ó, pediram a pausa. Vou escutar eles, ó. Ó, pelo pouco que eu entendi, o Apoca pediu pra eles marcarem um pouco esse round, velho. Deixar os caras se complicar. Ou seja, não fode tudo numa smoke. Porque o Dick tá de 5-7, não. Tá de 350. Bom. Isso é marcar um pouco, né? Sim. Vai dar certo, o Apoca tem uma leitura precisa. É só os caras se complicar um pouco agora. Pentinho que tem na nuke que o Carval tava falando, bota mó tensão, né, mano? Bota, velho. Ó. Só falta passar aquele rolo de... É feno, né? É feno. Girando, mano. Boa, KM. Boa, Xande. Disso, vamo. Pô. Já se complicaram um pouco. Eu chamei na hora de passar, é match point, mano. Match point, velho. Cara, e ó, a gente tem 3 match point e full grana. Full grana, velho. Full grana. E tá aí o TR do INTZ, galera. Forte, né? Tá... E tá 4 nesse TR pro INTZ. Forte, velho. Perdendo pistol. E o INTZ tem um TR forte na nuke. Eles tem uma padrão muito boa e variações dessa padrão muito boa. Nossa, o IEL foi deletado por umas... Não sei o que tá caro nele, velho. Foi uma HE? Duas. Caçaram as duas lá. Hum, INT, tia. Mas se tem um cara na porta do lado do Xelo, mata esse cara, velho. Pô, esse é um round que até um dano muito financeiro já vale muito. É, só um vivo. Mano, esse round é melhor perder, Gal. Sério mesmo, é melhor perder. É até bom, mano. Se tirar umas armas aí. Melhor, melhor não é, né? Pode ganhar, mas... Confia. Vou bangar atrás do duto, vou lotovar atrás do duto. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. É, é bom perder, velho. Tem round que, pô... KN tá se alongando, velho. A gente tem dinheiro, velho. A gente tem dinheiro. Tá suave. Pra WI, SPA? TN, tem dinheiro pra 13K, mano. Pô. Alongou, velho. Vamos. Que jogo, mano. Que jogo, velho. Já avisaram. NTZ sabe o que tem em cima da casa. Destiny já sabe do fora. Ai, podia pegar esses tiros do Destiny. Não no Destiny, velho. No level, né? No competitivo em alto nível, é difícil você fazer o pick de AW de TR, velho. Muitos times não gostam de jogar de AW de TR na NUC, velho. É muito difícil. Tem pouca brecha, mano. Contra nego bom, nego bom não dá frego de graça, não, velho. Você acaba perdendo... O time fica muito estático. O time fica lento. Smoke na rampa bagunçou, mano. Bagunçou, velho. Pô, aí, velho. Tá com foda-se. Mete o KN de entry de AW aí, que ele gosta, velho. Vai, KN. Flash isso aí e entra. Vai, KN. Vai, KN. Vai, KN. Vai, KN. Ah, vamos pro último round, né? Bora, é agora, velho. Michel, KN. Michel, velho, Vamp. Carva. O KN já falou, velho. Vou ganhar agora. Eu confio. Ele falou aqui. Vamos ganhar agora. Alguém faz a minha? Ele vai tentar alguma coisa, velho. Olha. Boa, velho. Era esse que ia te matar, velho. Pô, era o Dexter. Dexter, Dexter. Foda-se. Esse maluco tinha que matar, velho. Boa, K, né? Boa. Boa. Tem como voltar pra A? Vai ser A, vai ser A. Boa, mano. Porra, um afterplante, protocolo e é nosso, velho. E é o Xan de KN, velho. Trio forte. Já era, velho. GG! Vamos! Vamos! É isso, a Pocah falou pros caras, mano. A Pocah abraçou os caras e falou, mano, vocês ganharam um jogo de Major, velho. É isso, mano.